Pra jogar Bufo, bufo Passa a calda do pinguei É, te vira aí Olha o pingue da play É, mano, é BRS mesmo, de manhãzinha é BRS Só tem as lendas Valeu, Cris, foi 50, mano Cris Jr. aí Inimigo do refregue, meu amigo Rapaz, aquela play ontem foi resenha, ó, Cris Na moral, mano Eu ri demais, depois foi assistir de novo, eu ri demais Eu gritando, brigadão, Cris, por dar 50, mano Achei melhor solo, que aí vem no máximo 2 na rataria Sim, mano, sim, eu achei melhor solo também Quarteto é muito loucura, mano Quarteto 34 na rataria, pô Tá maluco Tá com o de pinguei, Dom 130 Aleluia, que eu tô com 130 130 E tudo, ó E Neto Bala Tá com o de pinguei, Dom Boa Marca nós lá Tô com 94 aqui, mano Pronto, lancei os storyzinhos, galera Os storyzinhos, storyzinhos Lancei, lancei, lancei Primeiro caldeiro com controle novo, hein Boquina é tudo Ok, bota essas duas coisas na tua arma aí, ó Caidão, na sub Bota acoplamento, marque VI esquelética E empurradura de fita no cabo Qualquer sub, qualquer sub Marque VI esquelética no acoplamento E a fita Empurradura de fita, vai Hã? Não entendi Até na Marco V? Sim, sim Principalmente na Marco V Beleza, vou ser Fala, vaguinho É A pressa fica diferente Eu vou te passar, cara Eu vou antes partir daqui Se ganhar com o de pinguei Vale duas Vale, mano Se ganhar com o de pinguei aqui Vale por duas Era pra valer, né Na nossa estatística 150 130 Não tá jogando Não, não Eu tenho Marcha E aí, vamos pra onde? É, vamos pra onde? Bora, 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 bora Marca, marca, marca É, fio, já fio, já fio, já fio Ah, é É, é Que eu peguei errado Mas é Doce do coração Não, não Não, não Não, não Não Ei, Kai Kai tem que entrar na personalizada, Kai Pra lhe dar os tryhide lá, viu Tá foda Porra, ontem nós ia jogar na nossa massa E não deu certo Que ele lá Tudo por culpa do quê? Fala pra mim Oito é pirra aí Cupa do medo Tu é pro gulag aí Vem, Kai Entra aí, Kai Entra aí, Kai Como é que é tiro? Agora sai desse bagulho aí Corre Doce fudei lá Aí, mano Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar esse avião aí Vou matar ele, quer ver? Pega lá, pega lá Esse avião tá nefadaço, mano A foda é que agora Que eu tô jogando no controle Que ele era o super roubado Mano, ninguém pegou o dinheiro, hein A porra não vira, Miral Mano, essa arma aqui Anda mais rápido Que com impulso, pô Isso é sacanagem, né Mas ele jogou um campeonato brabo aí Só que não deu certo Porque eu tô de menor Isso é de menor Porra, esse aí não pode Não pode Agora não é minha Coma aí, Kai Duas placas Cadê? Diego, eu tô bem na raça Eu tô bem na raça Ó a marca aqui Mano, toda hora que eu tô comprando Loadal eu tô comprando errado Caixa de blindagem, né? Ih, nossa Eu já comprei Muita caixa de blindagem Foda que é caixa de blindagem Tá lendo, né? Não é vante, não é nada de Meu Caralho, mano Mano, faz uns anos Que eu não morro assim, tá? Oi, na caixa, mano Caralho, velho Que que tem o Hachubit? Virei história, mano Já juntam os 3 mil aí, mano Que eu virei história aqui, pô Mano, eu não tenho placa, velho Eu não tenho placa Tu tem 5 Não, eu tenho Aí, ó Lutinha, pô Aí, ó Lutinha, pô Tá jogando aqui, eu tô controlando Mano, na caldeira tá foda, velho Agora na ilha tá mais suave Se perder, sua luz acaba Tá na hora, soldado Acaba com eles Ai, ai, vim, mano De contar pra vocês Tem, mano Até não é que eu passo 36 Mas tem que eu botar 48 Tem que eu botar 48 Caralho, raparam minhas placas, né, velho Se cai, arrombado Eu nem vi que esse avião tinha voltado, mano Tá vindo na hora aí Eu não tenho ela upada, não, mano Tô estando personalizada, só Tá maluco Deixa eu ver Tá, até vai O negócio é correr rápido O negócio é mobilidade, pô Bora pra gavião, bora Chega, chega Bora, macho Vocês três, na verdade Pra ver o Gusto tá falando aqui Nós dois, um mil, que eu te quero Ué Ué A gente vai chegar e tomar logo o ataquezão, caramba Sai daqui, que não é Ah, bicho burro, velho Rapaz Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele Pega ele, melhor Nossa, que porra de niz é essa aqui, Caio Não, 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 sacanagem isso aí, sacanagem, isso aí é sacanagem Eu não tô mal usando esse cano aí, mano Eu tô usando o de rajada ainda, mano, os caras falaram que tava ruim, mas Os caras são um pato Mano, esse cano de rajada é muito ruim, velho Quebra cadência da arma, é zoado demais E aí, gente, vai fazer o que? A grana não, vou pilotar Mandar um vant aí, né Vem cair pro meio de safe, eu diria, vim lá pra pique, bora Vem cair de blindagem, ó Bora pra pique, vamos pra pique Não, tu vai aí em cima mesmo? Mano Pulou, 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 pulou Meu Deus, vou vomitar, vai jogando isso aqui Ó, esse cara lá, hein Tá, tá, não vou, não vou virar não Entra no carro, não vou virar É a onizeira, salve Tá, a gente tá dentro da casa aí Mano, cai, roubou mim aqui ainda, velho Tô bandido E aí, onizeira, obrigado pelas 20, bom dia Boa, 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 boa Já comecei o dia B, já mamando no helicóptero Não, o helicóptero não, no chão Bate de cara Cai, matou a gente, jogou a gente lá na puta que pariu Pra pegar as aqui, mano Isso é um vagabundo É, ele jogou lá longe Valeu pra você Eu vou pegar o cara 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 Olha a lenda, olha a lenda P90 térmica, tá Os caras que o Caio tá matando aqui P90 térmica Caldeirão da bruxa Caldeirão depilado Ah, pra mim ainda tá com o mesmo mato, mano Não sei não, pra vocês aí Mas pra mim é o mesmo mato Matos, não tá ficando, é doido, é Tanto que os caras passaram a inchada aqui Deu ter trabalho no chico e o pessoal é diferente É doido, é doido Passou a patrola das corporações aqui, fi Lipou foi tudo Valeu matar os vagens Pega esse helicóptero Deixa que ficar nem helicóptero O netinho mandou vir a patrola das corporações limpar aqui pra nós Confiar Mudou asfaltar a caldeira Na caça, né, mano, que é o jeito Tá na facetora Até grudar Nossa Caralho Meu Deus É isso Tem dois squad aí, viu Tem mais um aqui, cara Morreu pro chinês, pô Não pegou em assiste, foi? Não Eu tô perdendo time de pular, mano Ah Mata aí, mata aí Vou comprar o dó aqui Não, mano, os caras, ele é brown Vira aí Não tira esse cara aí, mano Só os chinês, né O resto Aqui é o factory mesmo, mano É a fábrica mesmo aqui, véi Fábrica do AliExpress, pô Tá maluco É chinês, pô, isso aí, mano Que coreano Que coreano, mano Qual a diferença entre coreano e japonês lá na letra E aí, cara roubou minhas armas E aí, tu não souberesco, tá de lado, mano Que isso Cara roubou minhas armas, mano Isso é um pilantra, devolve Matou todo mundo aqui, acabou? 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 Acabou, Jéssico, bora Esse meu engenho novo já tá no 49, hein Ia tá no 50, eu acho Ia tá no 3, véi Comprei, comprei Quer que eu mande já o Vant? Eu tenho o Vant já, irmão Mas fala aí, mano Falou não, o Dave falou não O quê? Tinha Vant? Falou sim Falou sim Falou não Tô sem placa, mano Tô com caixa de placa, Brinks Tô com um Vant, só que Pelado Ali, ali Tem cara na frente Aqui, ó O apoiador, pô Olha o seu Ru Eita, porra Olha o seu Ru, filho Ei, o Swad inteiro em pique lá Agora Vai Vixi É o Nã, né? Mas vamos ver, vamos ver Eu vou ficar só olhando aqui pra cara dele Ó, o cara já pulou no bugalú já Os vagabundo Azul, 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 azul Também um Nossa, quase Nossa, os caras viraram um POM, hein Cadê? O POM do Dodo só finalizou pra gente O dinheiro do Vant aqui, ó Tô toda vez que eu tô vivo E aí, estamos ao vivo aqui, gordinho bololô Né? Gordamos atrasada, gordinho, mas Tomei, Caio 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 Eu te dei o dinheiro Nossa, eu joguei muito mal Nossa, eu joguei mal pra caralho Ó Cara, deu um drop shot Nossa, agora eu joguei mal O cara era doendo Eu não consigo ir igual tu assim, Caio Entendeu? Esse é o problema, pô Esse é o problema Vou ver a roda mirar, então Onde é que a dele tá bom? Fecha a minha aí, H4 Não ANZ Agora eu ia ver aqui embaixo também, Caio Tô indo Acho que eu sou Ah Aí, cadê o meu rodote? Não tinha um aí, não? Mano, às vezes tu viu Mas o cara começou a me atirar primeiro Eu só dei um pulinho e tirei Vem saque pra voltar pro campo de batalha Se perder, sua luz acaba Tá na hora, soldado Acaba com ele Mano, eu vou cair lá do rodote Vai pegar um avião, velho, porra Combraram, combraram o cara lá em cima Cara do caminhão agitante Cara do caminhão Cara do caminhão mono Eu falei Eu viajar depois do caratal é não É Cheio de galã Aqui, 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 aqui Tá vendo tudo aqui, ó Oxe, alinhado do céu A pôr, tô droppando no meio do squad aqui, Caio Aqui você é dojo, dojo, dojo Tá sofrendo com o cara aí, não, qual foi? Não, mano, tá foda o Ayancish hoje. Vou botar a Bobonicada aí, velho. Puxa senhora. Dois caras aqui, velho. Mano, como é que... Puta que pariu, velho. Ai, que merda, mano. O bicho pegou em mim essa dispersão, mano. Foda, joguei mal. Caralho, velho. Clica aí, me compra aí, me compra aí, Kai, tá fazendo aí. Macho, é um clique, macho. Tá aí, liquidação, cara. Boa, boa. Liquidação aí, macho. Compre o lodote pra mim já, vai, também. Compre o lodote aí, Kai. Meu Deus, fiquei com o lodote do Kai aqui, NZ do Kai. Caralho, Kai, tu não ponto NZ não, Kai? Vem, mano. O barcaro explodado é terrível. Tá com quantas balas tu? 40 ou 50? 40. Meu Deus, mano. Porra, eu peguei do nano, cara. Pegou, foi do time inimigo. 40 balas, mano. É 50, mano. Mano, é meus ovos, mano. Meu Deus, velho. Peguei do nano. Help, irmãs. Calma, irmãozinho, calma. Vou salvar eu, Kai. Cadê eles? Uma chave ou... Mano, o resto agora não é de graça mais não. Ou vagabundagem, viu? Os caras tão foda. É só um ali, tu tá sovendo Ah não, tem ghost, tem ghost Cadê o dia? Passacal Meu Deus, tem cara aqui atrás de mim Mano, tem cara aqui em cima de mim Mano, tem cara aqui em cima de mim, do nada O cara chegou de bugalou É, deixa o cara se divertir São dois, eu acho, filha É, cadê o Vant? Que agora o outro sumiu O Vant? Que nós não tem Mas se catar de ghost aí, cara É, então, eu matei dois Então, aí Aqui, Dom Mata ele aí Pulou, 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 pulou Azul, azul, azul Já foi Agora dá pra mandar o Vant aí Tu acha, Runzeiro? O que que tu acha? É a Frozen Tá dentro da casa, é? Não, ele tá pra cá sim, ó Ah, eu vou ficar aqui em cima do mundo Pô, Lucas, bora Aí, o teu loot aí, vô Onde que esse cara tava, velho? Ele me quebrou, filho Seu ex-squad foi, mano Não, não, dinheiro, mano Ah, ele aqui, ele aqui Maté ele, maté ele, maté ele Maté ele, maté ele, maté ele Calma, mano Dá pra comprar, hein Tem um monte de mato na frente Atrás, 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 Dom Atrás, Dom Nossa senhora Precisão Foi perto, foi perto Desci, desci Se eu tô safe aqui Caiu Era bem close Vem esse cara aí, Dom Pra cá Caiu Pra cá Em cima da gente Meio do mato Não, esse aí a gente não sabe, não Tinha muito mato na frente Já assiste, não pega, não Quem assiste, eu não consigo É sério, cara É sério É sério, pô Não, mas eu quero saber onde que eu A minha esposa virar Já tô vendo ele A minha esposa aqui Aonde eu tô olhando Vim na árvore, vim na árvore Costa ou na tua frente? Ótimo Boa Não tô vendo Não, não tô vendo É um segundo aí Tem dinheiro pra avante não Mano Mano Eles vão pegar vários caras em cima Com uma bala Aqui Ótimo Acima da casa Aonde, Caiu? Ali, 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 ali Nós, nós Deixa pra lá Marcau de novo Dois caras lá em cima Dois caras lá em cima Marcau de novo Marcau de novo É que deu muito mato Não dá pra ver Nossa, tá marcando longe pra caralho Tô contigo aí, Cai, gente Eu não consigo chegar, não É, pois é Tem muito cara aí ainda Ótimo 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 Já caiu o outro por ali Tem cara na casa Tô vendo, tô vendo Tô vendo Três caras no MIGO Tô vendo, tô vendo Tô vendo Ótimo 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 Olha os caras caindo de pequenininho ali, então Boa Robei Me fingindo de imoto, time Tem mais um, cara Não, também vem Tem mais um, eu acho Dois Tem mais lá, então Ótimo Tem que derrubar esse caminhão aqui, mano É um cara de sobretudo 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 Arrestar aquele cara lado, ó, tu acredita? Então vem iniminha aqui agora Não sei, é um cara de roxo, eu acho Se lá Deve ser entrar lá pra frente Olha lá, olha lá G, 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 tá ali ó É negativo É dela aí O teu maior O teu maior inimigo É negativo Ah, mas ele vai botar a cara Mano, ele tem que botar lá pra posição, velho É, melhor lado, ó É, preciso de placa A gente encontra o quadro Tamo aí Eu tenho a caixa de colete ali Do lado do caminhão, mano O cara pegou Acabou com essa ratagem Ah, e avassou ali pra direita Aqui, né Nossa, precisão Tamo aí Dei azul, dei azul Precisão, precisão Vai dar o quadro aí Deixando Vem cá Dei, né Tens Vem cá Tens Vem cá Tens Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tem, tem, tem Boa, caio, boa, caio. Dá pra parar, dá pra parar. Ó, zero placa, véi. 3v2v1, v... 3v1v1, na real. GG, GG. GG, GG. Escode o wipe aí e já foi, GG. RAPAIS! GG, GG, GG. Tamo no controle, é, controle. Controle do vale não, viu, caio? Não, eu não quero te compromisso, não é, tchau, é, tchau. Obrigado por ser, GG. Eu, é, melhor. Eu só tenho olho, é por isso que não sei se você está conseguindo matar. Tá caô, pô? RAPAIS! E aí, Nathinha, cara. Salve. Meu Deus. Valeu, Marlon. Oh, meu Deus. Matou quantos, hein, cara? A porra. Tu é rato, né? Bom dia, Danilão. Tu é rato, né, pirra? Eu roubei duas que eu do Dom. Gostosinha. Sério. Eu acho que eu vou mudar para o controle do teclado e mouse, hein, mano. Eu também, ah. Eu mudei, mudei, vai. Vai teclado e mouse agora. Vai chorar? Vai chorar. Teclado e mouse, poucas. Chorou, chorou. Não aguentou pressão. Vou dar uma, vou dar uma de controle e outra de mouse do teclado, bora. Ué, vou dar uma. Vai ficar ruim nos dois desse jeito. Tá doido, mano. Tem como não, André? A movimentação do controle... É muito travado. Você comprou o prêmio? Comprou o passe premium? Não. Ah, e tu que é o pai, né? Tinha, né, pô? 2.400 CP lá, de 25 reais. Ué, doido, é? De 25 reais. É, ué. É mesmo? É, porra. Tô falando... Porra. Porra, porra. Porra, porra. Já passei essa calva há umas 3 seasons, mano. O defio foi sortear pros apoiador aqui. Quatro passos eu sorteei. Quatro passos e prêmio. Porra. Prêmio, enfim. Não, tu não é meu apoiador. É bandido. É nada. Fala Wesley, bom dia. Os cara quer ver eu me lascando Só pode, velho Só o Rose aí vem próxima semana, Caio, pro pack de 80 reais Bota, bota, bota aí, bota aí, bota aí, emiral Só vou colocar no controle de novo Rapidão Os cara quer ver eu me to vendo o controle, né, mano É triste, né, velho, bora Viral, posso sacar o daquela que tu tava usando? A NZ? É A NZ, ó, pressão, pega a visão aí, viu MX, rajada SVT-40, Orbi Weaver IPEC Acoplamento M1930, Strife, regulada Boa Orbi Weaver IPEC Aí Acoplamento M1930, Strife 50 bala alongada Eu tô Ah, mas os cara mudou, mas nós Seguimos na meta, pô Poiadura eu tô botando texturizada aqui, mano Aí primeiras precisões, totalmente carregada Cabe em ponhadura texturizada E a vantagem? Primeiras precisões, totalmente carregada Botei assim, né Mas pra ti aí tu É porque eu jogo no controle, é Mas aí tu bota um acrobático aí A disposição, então Não, eles corrigiram já Dourado? É É a conflagem do evento aí, mano É feia, né, mano? É ruim no controle e ruim no mouse-teclado igual eu Joga no volante Não, aí tem que jogar, né, William? Tá, Camiral Ó, MX, cano radiada 36X Sim 19,30 Strife Misturizada, beleza E a outra agora, esse MIG nova Esse MIG nova? Deixa eu pegar aqui Anota aí, vai Anota aí Refuso de recu Tem tudo liberado, já tem Tem tudo liberado já, certeza? Tem Tem nada, macho Refuso de recu Acho que é o quarto cano, né Perfeito Perfeito Lesto 355 Slate Segunda coronha Imérito Segunda coronha? É, imérito É, imérito Marque VI esquelético no acoplamento Já tá 36 ou a de 48 balas lá É a última, né? 36? É Aí munição Munição, você que sabe aí A subsônica alongada e tal Cabo em pedra de fita Aí a vantagem é a primeira Tu que escolhe E rápido É, sem marca E rápido Macho Aí tu vai ver a velocidade dela aí agora A gente, o cara corre, mano Claro, sério É diabólico, a gente O cara corre Fala feliz, seu Bom dia, galera Tô bem muito E aí, Miguel Fala Jonathan E aí, Danielzão A gente tá top demais ainda, mano Falaram que não é faro e tal Mas eu tô gostando muito dela ainda Tô viciado É realmente que eu consigo jogar assim De longe no controle, tá ligado? É osso Ai, acho que eu beijar, hein? O quê? Vixe Valeu, Elitão Valeu, Fael Na paz de Deus Salve, frutuoso Onde pinguei, Caio X O quê? Quem X Exatamente Não vivo Senso E 52 Eu tô com 94 É? Aqui, ó Tô novo aqui, ó Os pedazinhos pro online Top Liquezinho de mouse, ó Tá um takezinho Muito top Muito top Controlando aqui Como é, Caio? Você não tá jogando de controlo? Vou jogar de... 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 OTS e M2 OTS e M2? Aí tu brincou Tá, não, então dropa essa aí pra mim Que eu dropa tudo Eu sei que tu quer a minha skin Aqui tá, macho Rápida, né, velho? Ah, é... Meu amigo, tu já viu do jeito que ela atira? Como? Ah, sim, sim Zoada mesmo Bora, bora É muito jeito que eu tô com a câmera É pior, viu, mano? Já fez a opção Vamos dar play 5 no esquema de disparar Como assim, Daniel? Não entendi No esquema de disparar? Não sei, mano Explica aí, Daniel Oi? É o que, manjo? Não, Caio Não, Caio Não, Caio Tá vendo, né, Don? Tá vendo, né, Don? Se der merda aí, já sabe quem foi, né? É, morreu é pro gulag Aí a gente vai matar outra pessoa, né? E volta à vida Matar outra pessoa Isso aí, o nome é purgatório, Don? Isso aí, o nome é purgatório, Don? Tá na vida Alô, pra caralho Bom, eu tô querendo ir pro gulag Na vida real, é Do sênic? Do sênic? Alguém viu isso aí? Alguém viu isso? Onde fica os bunkers pros cartões? Só Deus sabe, mano Eu não sei de nada de faldeira, não, mano O controle da Play 5 Oi? Nossa, Senhor Ali, meu Deus Eu não sei se você deu aqui Que só um cego, né? Eu tô cego Eu tô cego Eu não enxergo que deu uma ego aqui, mano Na escuridão Da morte Eu não escutei o cara Vim atrás de morte Eu tava cego Bom, eu disse, ó Não, Daniel O meu não tem sinal, mano O meu não tem sinal, ô Ô, Daniel Porque o meu é clique de mouse, entendeu? Ele não fica rígido Ele é só um clique Tá ligado? Analógico É só um clique Para o campo de batalha Se perder, sua luta acaba Vença essa briga Capture o objetivo Nossa, o bodeu E aí? É o Cheetahs? É o Cheetahs? Vai ficar aí, aí, Dom? Ah, era o donzeiro, filho É o Big Mike, mano Tá ligado, Danielzão? O de Play 5 é top demais, mano O botinha do Senec Caralho, botinha do Senec Foi festa Ah, mano Eu morri porque o Dom falou que era botinha do Senec, mano E, ó Também tanquei não, velho Eu tinha ganhado Também tanquei não É isso aí, velho Derrubei o cara lá E o cara não morreu, mano Eu vi o Caio morrendo O cabelo não atrapalha Eu vi o cara Eu vi Eu vi o cara dando tiro na frente dele Ele deu o slide pra frente dos caras Mas dá certo, pô Mano, eu acho que aquele cara viveu Viu, Caio E o Ra? Tem cara na caixa, tem cara na caixa, mano Eu tô falando, mano Calma, eu tô chegando Morri, morri, morri Ai, a botinha do Senec não vai me salvar Ah, mano, vou pegar o balão, mano Vou pegar o balão e vou pular nas costas dele Vou pegar ele aqui por baixo Macho Só que é por causa da cor, é? É igual a minha, não Acho que é, mano Ai, o cara que cai, o cara que cai, o cara que cai Assunto de vida, mano Não tenho placa, não tenho placa Dá dinheiro, dá dinheiro Peraí, rogava Morri de queda Mano, essa parte é muito bugada pra mim, velho Caralho, cara, eu não consegui andar nos mapas aqui Olha isso aqui Mano, eu vou parar de andar aqui Eu já morri de queda Mas vocês vão ver Pode dar nota aí Traz aqui, cara Tem mais um, acho Aí Toma, cara Ah, tem negócio, né? Boa Top demais da negócio Esse aqui, tá maluco, velho Pender é o que, cara? Pender é tipo idiota, velho É tipo Não, não É tipo ralho Esse aí é doido Esse aí eu digo que é doido É o Big Mike, né, pai? Feitou aqui o forno Bora Ah, sim, essa aqui? Dá um tiro Bala pela velocidade dessa arma Não, pois é, mano Isso aqui é foda Não, mas essa aí é ruim Até põe a assiste, sendo sincero O Dodon tá quebrado lá Só o meu que tá procurando aqui E aí, Galotão, bom dia Só os mitos hoje, né, pai? Tá quebrado o Dodon Tá quebrado o Dodon Feito Olha o cara aqui, ó Caralho, cara É muito bugado, mano Vem voltando, vem voltando Mano, não dá, velho Muito bugado, mano Olha isso aí Caralho Olha a corrida Não, vamos fazer a corrida aqui Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ó, aqui, ó Aqui, aqui, ó Corrida, corrida Vai Vai quem dá Vai, um, dois, três, já Ele vai passar da gente Mano, se o cara passar de mim Eu vou te ultar, mano Se o cara passar de mim Eu vou te ultar, mano Mano, o cara passou de mim, cara Olha isso, mentira Meu Deus, macho Olha o cara O cara passou e foi muito, mano Parecia no Sernic, velho Sernic Caralho, mano Que arma escrota Boa Onde é isso aí, Dom? Onde é isso aí? Meu Deus, tem cara aqui, Dom Tem cara aqui, cara Mano, pera, tem cara aqui, mano Tem um gringo aqui, porra Pega pra você do Sernic agora Tem dois aqui comigo, mano Essa é ser arrombado logo aí Morreu um Ai, merda Ah, vai se foder Ó, meu Deus Meu Deus Vai, Caio Tem um caído lá, mano Caralho, mano O cara tá de fuso O cara tá de fuso O cara é um pior que o outro, mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, mano Na moral, não sei como é que é Aí, ó Estuda logo Boa, boa, estou Nossa, Senhor Eita, fumo do caralho Mano, eu podia ter matado os dois É o X, cara O mesmo de pular, mano Só que as vezes Eu apertei e não abri Tô apertando o pedal, né Mano, é bugado essa pular As vezes eu não abro mesmo não, mano Eu fico puto com isso Eu morro direto assim As caras não acreditam, mano Mas que o pedal não funciona No paraquedas, velho Eu morri assim, né Eu não morri mais nenhuma vez, não Fiz conto Por isso que eu aperto o X no paraquedas, tá ligado Eu não uso o pedal pra abrir o paraquedas, nunca Ué, o pedal é o botão, né Arrubado Eu aperto o X aqui Eu não confio não no pedal Cara, eu amassei o maluco ali, mamãe É porque a arma é foda, mano A arma é só pra você correr, mano É tipo aquela Mach 10 antiga do Nine Mas porra, o cara corre pra caralho, né É, chegar pertinho já era Bocau nem upa essa porra Mas cara, tu devia botar a H4, mano Que eu tô usando aqui, pô Ela é melhor, tipo Ela é, tu consegue comendo me atirar, tá ligado Aqui, ó, Felice, ANZ, mano Que eu tô usando essa Gostazinha Fala, Kaique, bom dia Obrigado pelo like, pelo compartilhamento Antes é que eu tô usando essa aqui, mano Mas é, dá só um segundo Só que pegar uma garrafa de água, mano Senão eu vou ficar com a garrafa doendo de novo Obrigado, hein, Lucas Tá puxando mais rápido que o normal Ou é sempre assim a velocidade Tá puxando muito mais rápido Muito? Boa, macho Calma, 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 calma Eita, cento e oitinha que tá... Não, ei, ei, já bagunçou Quer outra? Quer que eu puxe outra, cara? Não é bom a puxar outra O cara tá com cento e oitenta de pinga É o normal dele O normal é duzentos, na verdade Tá bom Nossa senhora é o nick do cara que bateu o Dom, mano Caralho, isso sabe que é só os trais raio da gringa, mano Pô, bem, agra... Dom, dom, dom Uma hora da tarde hoje, hein E, pico sem uma hora da tarde Vá, vá, vá Ah, é verdade, não Hoje eu tenho que... Uma da tarde, né Eu tô falando no jogo da Nip contra a Loud, BigFed Eu sei, mas não vou conseguir aqui, não Porque eu tenho que ir lavar louco, não bando MD5, 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 MD5 É pra trás, né, mano Deixa eu te passei ela agorinha, bandido Não, tudo trestou Pra mim é a mesma merda, velho Pra mudar a cor, porque a tua é feia e a minha é bonita Pra mim, não Ah, vai ficar humilhando aí Boa, eu chamei você pra fazer o bug que você não quis Ué, mas eu fiz Já acabou o bug? Nem fiz, cara Acabou já, mano Mas tu fez na NZ? Não, fiz na STG, na H4 e na... Então mereceu o momento de fazer o bug, o bug, velho E o cara jogou com a marca 5 dupla Ah, continuamos lá com 5 dupla Eu peguei uma do chão ontem, mas não tem vantagem não, tá ligado? Tamo junto, Rafael, bora! O cara tá chegando na sua posição É melhor que deixar a corrente Atenção, pessoal O dinheiro tá chegando Defenda o carregamento É, filte Bora, bora pra skin terminar rápido Manda pra cá Poder botar qualquer skin de A em qualquer arma, gente Bicho, bicho Perigo entrando na AOL Pegue esse inimigo Sai da corrida Tom, Dom, vem aqui, Dom Vai morrer o Dom também Ele me matou, Dom Ele me matou Sobe a tirolesa, porra Esqueceu de mim Ele esqueceu de mim Calma, calma, calma Especialista aqui, macho Ai, morri já Ai, bicho Mas o bicho da boca pode se cai, velho Puta que pariu, mano Meu amigo Que bicho da boca pode do carai, velho Olha as rica Miral show especialista Brrr Minha rajada Do cara com set de ping Da gringa Meu amigo Presta, Chilo Ai, todo lado Nossa Se você vencer essa luta Volta pra linha de frente Mas isso já era Vença essa briga Ou capture o objetivo Cheio um big fat Cheio um big fat Cheio um big fat Você morreu de queda aqui Sem querer, mano Sem querer? É Sem querer aqui, ó Sem querer, sem querer, sem querer, sem querer Ai ai bagunçou, ai bagunçou, ai bagunçou, ai bagunçou, ai bagunçou, ai bagunçou, porque eu zico, o gom me zicou e eu... Como é que vai mudar pro maior teclado no meio da play, Amiral? Não, não dá, é só na privada. Só na personalizada, é? É. É, então vai mudar no meio da play aqui. No meio da play... O cara vai te ruxar e tu bota o controle e bota em assistir, aí o cara é o de longe e tu bota o maior teclado. Tá no final da play, tá no ultimo círculo, eu vou botar o controle aqui pra funcionar em assistir. Tá no começo, vou te jogar de baixo no teclado. Já dá pra comprar um big fan. Vou comprar quem, Amiral? Tu achou, vou comprar quem? O que me zicou... Eu tava de que dia, hein? Temperado era? É Temperado, pô. Temperado e OD. É, Caio. Caraca, dá pra fazer um campeão de futebol da hora aqui agora. Caraca. Caraca, tá só o filme. Valeu, Roger. O Lilo não chegou hoje aqui não, Roger. Brigou comigo ele. Eita. Brigou, brigou. Eita. 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 Mano, o cara que deu a vida é pelo time, pô. Ai, que do ego chato. Tá safe, hein? Ei, me abriu. Eu vou dar gaite também. Xulek, galera. Eita, caí aí. Down, down, down. Vem no Sonic, Sonic, o Sonic. Tá vendo? O Coleco não passa, mano. Olha lá. Calma, caiu, caiu. Peraí, lenda. Pô, até pra passar Coleco no Fez tá ruim, Amiral. Estão atirando. Caraca, mano. Tem esse peda do Marlon aí, viu? Vê que é de boa. Quebrou o controle do Marlon aí. Eita, biceta. Ué. Eu não vi o cara na minha esquerda, não. Não, não vi, não. Eu também não vi. Pra mim que eu tava na negativa, mas tá bom. Eu vou comprar, vou comprar. É porque eu tô só... Enrolando esses malucos aqui. Ah, passou embaixo aí. Tá ligado, tá ligado. Eu vou comprar outra, né? Eu vou comprar outra, né? Vai aparecer aí. Ih, 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 Ih. Tá errado isso aqui, mano. O gajo tá vindo rapidão. Vou fazer meu loot, eu acho. O cara subi meio, não. Boa. Bandei, bandei, bandei. Boa, iPads. Bandei, bandei. Bandei. Desculpa. Cadê um? Nossa, tá apoiado a outra, velho. Eee, bandei, bandei. Tá arrumando rápido aí, ma... Eu derrubei um lá, mano, tá naquele canto de lá. É tudo varável ali, dão. É, eu tenho que apertar o... Eu não tô conseguindo, mano Pior que o Y do play-sync é mais fundo, mano É bizarro Ah, das cortes agora Porra, eu tenho que matar ele com um fuzil, velho Que quer ser esse MG aqui, tá difícil, galera Porra Olha o cara não aberto aqui, mano Vai lá, cara, vai lá Mano, pro esquerda aí, velho Tá loucura total Vai, vai, mira lá, mira lá Boa, boa, boa Caralho, cara, isso tá muito rápido, mano Olha isso, velho Olha isso, Dom É o Sônico Cadê, tu finalizou esse vagabundo aí? Tirar o azul dele Nossa senhora Tô todo fodido aqui, eu tô O cara tá com o cartão do banco do subsolo Ué, cara, tem um subsolo aí pra lá nisso também Acho que esse subsolo não vai funcionar, não Eu tô tomando bala, mano Os caras, ó Os caras lá de cima ali, ó Inimigo Olha o cara na frente aqui, cara Vem aqui, mano, ó Deixa ele Vai descer? Meu Deus Olha, meu Deus Eu entrei Mano, eu entrei um aqui sem querer, velho Sem nem onde que eu tô Ah, ele caiu lá, não Loja aí, Caio Compre aí Loja aí, macho, vai Tamo junto, madrugzão Oi? Vantagem? É, tirando aí Não, velho Aí embaixo Ó, Caio Desce aí, procura onde é que usa o cartão O Kaique tá mandando aqui É, tava brigando aí Mas tem um buraco aí Mas tem um buraco aí que tu bota o cartão Ué, bota no teu buraco, então Eu vou botar no teu tobo, seu arrombado Acho que os caras já abriram Já tava aberto, já tá aberto, já tá aberto Tem lá em cima, por causa de munição, Zé De placa Marca, eu não vi Eu sou cego, mano Eu tenho miopia Bom dia, Kiko O que é isso? Que é isso, uma brezão? Nossa, mano, melhoras vem pra ela Que aí que tá pegando uma brezão E ó, que caralho É louco, né, mano? É horrível, velho Já fiquei assim com um parente meio É... Enlouquece mesmo, mano Vamo misturar esse tal, bora Bora Ixi, ixi Ixi Marcha Caralho, vocês abriram pro Pacaredas, foi Caralho, meu não abriu não, mano É que o Dom subiu na pedra do Rei Leão, né Tá porra Ah não, cara, bem pequenininho Caraca, mas não faz uma nova do Vini aqui, nossa Ah não, é humano não Meu amigo O bicho é rato, hein, pô Nossa, o cara patrocina aqui no free agora, hein Sim, mano, humilde Ele tava dentro do mato, era? Tava, pô, dentro do mato, a Gal, aí Espera só tu passar Ó o cara aí na frente Derrubei, derrubei Ih, ih, tu viu quem é? Vocês viram quem é, né? Vini Não, é os coreanos Ah, sim Mais um ali, cara Caralho, tem spray Boa, boa, boa Os coreanos, os coreanos, os coreanos Manda, manda a vonte ali atrás na loja, hein, rapaziada Vou deixar o dinheiro aqui Deixa ele, deixa ele Vem cá, é tu ali Caraca, amor, eu corro muito ar Pô, vai nessa estação de troca que nossa arma pode virar um especialista, sabia? Essa estação de troca aqui É, a gente pega o Londojo dos caras e troca lá Exatamente Olha, a gente pensou um pouco, né, Bigfax não? Tá dando silêncio mortal e vante só aqui, mas dá pra compensar Vou pegar o vante aqui, o res, mano E aí, pai da gurizada, salve aí Olha os botes de caldeira Peguei um vante aqui Eu não peguei, foi bom É, pega as armas dos caras aí, mano, aqui, ó Acho que eu troquei a arma do do Azul, serpentina Derrubei, derrubei Mas só o Tep, só o Tep, sim Mano, dá pra matar esse cara ali Ele jogou ataque, velho, tinha um ataque lá no negócio Mataram, mataram Oi? Caiu? Acho que não Mano, o Dom foi lá pra... Por causa do carai, velho O bicho é nóia mesmo, né, mano? Voltei, tô vivo, tô vivo Se mentira, ó Apoia, porra Olha, não quer apoiar a arma, mano Não, não, não Tem atrás de também, ó Um tiro, um tiro Cai, serpentina Serpentina nisso aí Boa Finaliza os dois, finaliza os dois Boa Eu sei que a NZ tá melhor, tá Mano, na moral Você botou de rajada, Dom? Não, não, vou Se quiser botar o dedo em merda Mano, tem mais um cara aqui, mano Não tem, não? Ah, entendi Parece que tá me esculhambando, então Vai ter um cartão aqui, mano Cartão aqui pra abrir o banquezinho Mas todo mundo já tem um cartão, mano Então do bante aí, caiques Bante, cai, bante, cai É porque a gente não tem Bante ali, acho o céu Olha os caras ali, desvagabundo ali, ó Roberto PQD, pequD Dá pra rasgar aqui, hein? Ó Vem cá, vem cá Branco, branco Boa, boa, boa Ali, mais um, mais um, mais um ali, ó E ele também não vai matar, não Caralho Isso é de M2 não, né? Ah, tá Eu mamei aqui, viu? É, o único que consegue controlar a M2 é o Gary Johnson Verdade Não, vou pegar ele aqui agora Todo mundo tem um cartão, mano Dá pra abrir um Ó o cara ali, cai, ó Cai, 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 cai Azul, 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 azul Já foi pra mim, cara Já foi, meu pai, já foi Deixa o like, galera Nossa, os caras aqui, desvagabundo aqui Bora, cai, bora Na direita aqui, por aí embaixo, ó Olha esse cara Direita, direita, direita Gabi, lá em cima do voo, já, ó Tem liquidação, já vai ser exportado É, lá embaixo, mas tem um fora Tem um fora Boa, já foi Tem um vovante aí na loja, vai Da loja Bora, vem comigo, vem comigo, vem comigo Certeza? Bora, 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 bora Era só um, mano, ué Ué, como pegou a taxa de ser minha hoje? Meu amigo Não, não dá cara aí não, cara É bugado Vai, vai, vai Usa o resto, compra outro resto O resto tem o resto aí O resto agora é caro 800, é, bicho É de graça, mano É não, mano Dropei o dinheiro na loja Os caras aí, Kai, bora Tem uns caras vindo aqui, ó, Dom Tem uns caras vindo aqui, ó, Dom Tem uns caras vindo aqui, ó, Dom Tem uns caras vindo aqui atrás, Dom, ó Meu amigo, o cara caiu lá embaixo Arrasou Tem um no quadriciclo já, Dom Tem um no quadriciclo Pelo lado aí Não, Caio Tem um cara lá Putz, agora fodeu, hein Bora Boa Tem mais um, né, vai ter mais um ali Tem mais um dinheiramente forte agora Boa Nossa Ah, Mira, para de ser cuzão, caralho Que foi, macho? Que coisa de lixo, mano De que tá, véi Caralho, mano Não, mas eu morri, pô Tome esporro no ao vivo Tome esporro no ao vivo Atualização Ué, só deu fechando Atualização Ué, bugou Bugou, 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 bugou Atualizou o jogo, mano Ué, mas eu ainda tô no grupo E aí, pia, bom dia Bora Entra aí Caralho, velho Esses caras vieram galudo ali Nossa, mano, tinha muito cara ali, Caio Mano, é o seguinte Essa SMG nova aqui Ela é boa pra correr Mas não é boa pra dar bala É, tipo isso É igual aquela Mac 10, Caio Entra aí, entra aí Cadê vocês? Mano, mas o que que faz ela correr aqui? É o cano? Chama aí, Caio Ou entra aqui Oi, oi Não, mano É as empunhadoras Empunhadoras e fita E as statuses dela Mano, mas eu acho que a única coisa Que tá estragando ela É o cano, mano Que tá fazendo ela tremida Não, aquela arma lá Tava zoada, Caio Aquele odote que eu tava no chão ali Não atualizou o filme não, mano Não, eu tô falando a minha aqui Não atualizou não Não consegui entrar aí, não? Não, mas não atualizou o meu aqui Não, mas foi só aquelas Eu também não É, não atualizou Tipo, fechar o jogo, tá ligado? Eu chamei Boa Ô, Dô Você viu que a minha arma tava toda troncha lá? Ah A marca 5 Sei Eu acho que Metemos essa no ao vivo Caralho, velho Os caras são gringos São muito très hard, mano Valeu, David Valeu, Ismael Valeu, Vicente Tá maluco É só rato ali, virrezão Tá maluco Tinha mandado Agora que eu vi Agora que eu peguei o celular Eu levo as 53 nela Cadê? Cadê? Ela vai montar, pô Amiral De qual? A arma A arma nova Xiii, tu tá aí, Caio? Com ela? Me manda o Caio, mano Passa a Caio aí, Caio Deixa eu pegar aqui Ela só... É... É a primeira... É a 36 Vale, é o primeiro? É o último, é o último É o último Carregador F, 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 F Cunhadora de fita, né? Munição alongada Quanto a gente tinha matado Nessa partida aí? Pô, tinha matado Com uns 10 já, mano A gente tava com as 15 Botar com as 10 também É, mas aí tem uns arrombados Que não deixa ver? É, aperta L2 aí, mano O meu bolo é... L2? L2 É não? É Não Aqui tem que fechar aqui Mas a gente tava com as 10 kills cada um Quer dizer, o cara tava com mais kills Que ele roubou as minhas Nossa, mano Os caras tudo intocados, porra Cês viram, mano? É muito gosto que tem, né, mano? Caldeira Tá maluco, velho A gente às vezes não se acostuma, tá ligado? É? É, muito gosto, mano É, então Mas tá bizarro os caras Como é que os caras colocam a arma com uma mobilidade dessa, velho? É, mano A MP40 também tá igual Tá... A MP40 é qualquer arma, Caio Eu já falei, mano Qualquer... Não, não é a mesma velocidade, Dom Mas, tipo assim Qualquer arma com acoplamento Mark VI, Esquelético Empanhador de fita Fica muito rápido, mano A MP40 Aquela azulzinha que tu pega no chão, mano Tá muito rápido, mano Qual que é o cano dessa arma nova? É o último cano, eu acho, né, Caio? Qual o cano, Caio? O que é? Qual o cano o quê? Dá a última arma, pô Dá a última arma Dá a última... Eu botei, sabe o quê? Eu tirei o que o Amiral falou E eu coloquei... Deixa eu calmo Respira Tá respirando? Uhum Imérito 3, 4, 2 3, 4, 2 Tá É o que tá E a coronha é o imérito também? Obrigado, Honório MP40, piroquinha Tá excelente Será, mano? Não, é pior que eu testei Eu tentei que a data tá bem zoada, mano MP40 é zoada Nossa, é a arma nova mesmo Na H4 MP40, piroquinha É, está Na conta Na sua conta, viu? Na sua conta, William Põe sua conta em risco aí O que é que tu acha? Fala aí, Yas Fala, Padovas Bom dia Só os big big Salve, Padovas Essa arma aqui eu tenho é feia O Caio caiu Me bugou O Caio caiu aí Por isso que eu não tô puxando partida Caio 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 foi a internet dele, será? Deixa eu abrir a live do Bifat Que x Caraca, mano Eu pesquiso a página do Kayak E não parece, mano Olha isso Que bagulho bizarro, velho Eu vou jogar de bar e MP40 Bota fé Bar? Nossa Bar e MP40 No controle não, né? Não vou falar nada Ah, não PC do Kayak Azul Azul Já era, Caio A placa de vídeo foi pro saco É, manda pra cá Que eu conserto Tá falando que essa é o GM boa O GM8 tá meta Mas Porra É LMG nova? É Mano, ela parece que tá boa mesmo, mano Por incrível que pareça Ela parece que tá boa Caio, deu tela azul, macho Valeu, valeu Valeu, valeu Obrigado pelas 30, mano Obrigadão Valeu pelas estrelinhas Tamo junto Bom dia pra ti, mano Boa sexta, hein, mano Hoje é sextou, pai Hoje é dia De comer um chocolatinho Aqui no ao vivo, ó Ó Bom demais Pra dar aquela energia Valeu, mano Tá assim Tá assim ou... Esse cara aí que tá falando que a nova LMG tá forte Chala Amei Fala se quiser, tá Ah, véi A coisa mais engraçada que eu assisti hoje, mano Que? Porra Olha aí no Instagram Entra logo no jogo aí, bandido, véi Deixa eu ver Tô de banho E aí, Matheusão Salve, meu brother Passei pra dar aquele apoio Boa live, meu brother Tamo junto Bom dia, Matheusão Obrigado, prazer Valeu, Dereck Obrigado por seguir, mano Seja bem-vindo Obrigadão, mano Como é que tá, Dereck? Mas a gente tá na quinhá Valeu, consta Obrigadão, hein, mano Pra dar moral Vou pôr essa nova LMG aí, mano É meta Os caras que tão falando que a nova LMG tá boa, cara O que que tu acha? Eu não aguento o Reaper metendo nessa dança, não, véi Mano, Dom O melhor vídeo que eu assisti hoje O melhor vídeo que eu assisti hoje Mano, eu ri Ai, véi, o Reaper E aí, as expressões dele é melhor, viu Bufo, Bufo Pujar a pistolinha, Bufo Reaperzão brava É, louco Meu amigo, Reaperzão É o meu Johnson Tá moscando? Tá moscando? Vamos junto, Dereck Obrigado, mano Esse é o Amiral Parece não, Amiral? Por quê? Tu? Parece Só assim Cinco, né, de mim Só? Não, é só não É mais Valeu, Dereck Ai, 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 ai Amiralzinho Dom, achei um Battle Royale que eu sou mais ou menos Eu tenho a call da Mc10 aqui, quem que é? Mc10, mano? Mc10 Mc10, não Raiola O GPG, sério, tô falando O GPG é controlão e fica bom Ué, mas tu também é e eu também sou Cadê? Passa aí então Posso passar? Calma aí então Calma aí Somente Black Oc Calma Vai, passa aí agora É, é Supressor de agência Supressor de ação E aí, Manoel Bom dia, mano Tranquilo, pai? Como é que tá? Valeu, Cristiano Mano, os caras estão querendo jogar de Mc10 aí Que crime, mano Que crime, mano Que crime Mc10, cara Ô, tá ruim de puxar, mano, hoje Aí, agora foi Ô, boca sagrada, viu Como é que tá, Manoelzão? Mas aí Tu pediu pro carnail Carnail Porque eu pensei que era Hoje é MT? Aqui é MT, macho Aqui, ó Controle lindo desse Tu acha que eu vou jogar de MT? O Ivan já lançou aqui Que é placa de vídeo Fudeu Dando tela azul, é? Manda pra cá Que eu conserto Porra, já falei Isso é driver, Kai? Tu tem que reinstalar teu driver Que tá zoado Mas ele já fez isso, cara Então manda pra cá, macho Que eu conserto, cara Manda pra cá Que eu boto no PC Fica bem bonitinha A gente troca no instante Macho, eu vou Macho, eu vou 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 Deixar a minha lá no malo Eu levo a minha aqui Não é problema não Aí tu pega lá também Que ficou pra lá Tá bom Beleza Essa tu é qual mesmo, hein? T-T-T-T-I É T-T-T-T-T Ah, dá bom Ei, esse cara tá de hack Esse cara tá de hack Com certeza Vai tomar no cu, velho Ah, mano Esse gramp Quita, né? Não, não, não Bora deixar Bora deixar Bora deixar Não, mano Bora quitar logo Quita ou não quita, Dom? Ué, vem, mano Vem, mano Vem, corre Vem, mano Esse cara tá chitadaço, pô 100% O cara tá chitadaço, pô 100% Meu amigo Oxe, a gente não é besta, né? De jogar contra o hack Já sei, já, fala Vem, já sei, já, mano O cara no ar, mano Fuzilando, pô Ramp não sei o que, né? É, tem que sair na próxima Não, acho que Pra mim apare... É Ramp não sei o que Meu amigo Cara, no ar, pô Só que tive na cabeça É, só deu bala E era level 1 ainda, tá? Vixi É a primeira partida Ele é inaugura Era o legítimo 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 É o legítimo da gringa Obrigado, hein, Filipão Entramos, entramos Traí a força, pô Traí a força Virei Controla, pô É... É isso aí, né? Oxe MP40 MP40 É piroquinha Compre o robô do Pix Pra nós ganhar dinheiro aí, vai, Dom MP40, é piroquinha Robô da Blaze Mano, hoje em dia É só o cara querendo Dar golpe na internet, moço Eu conheço vários aí Que querem vender robôzinho É só tu pegar uma foto E lançar Pra propaganda E dar o golpe Gente besta Que nem tu comprou Que eu sei que tu comprou Mano, agora pensa comigo Se eu tenho um robô Que ganha dinheiro pra mim Pra que eu vou vender Porque eu vou querer vender o robô Pra os outros caras Ganhar dinheiro também É pra ele vender o robô E ganhar dinheiro Em cima do robô Que não pega o dinheiro É, é, é Aí na verdade o robô, né? É só um produto pra ganhar dinheiro Em cima de nós Que é humano É, aí nós... Então, resumindo Nós somos enganados por um robô O que? Sem ver Deixa o like aí É, fio like no chat É, fio like no chat É, pô O cara aqui falou É pra ajudar algumas pessoas Mano, é que o cara tem Bom coração Cadê o Padovas, hein, mano? Fala nisso Padovas veio aqui É um minuto atrás Mano, o óculos que o Padovas mandou Onde pega na orelha ali, tá ligado? Ih, estragado Ih, estragado Ih, não gostou Falou que tá estragado Óticas Real Madrid É melhor agora Só alguns Porque é perfeito É altruísta o cara, mano Eu mandava de volta pro Padovas E o Padovas não te mandava outro Poucas ideias E aí, galera Dom Oi Depois me manda O link do Do Coisa que tu comprou O robô? Não Do Do braço Vou botar os monitor Foi no Mercado Livre Vou te mandar Mano, namorar A melhor coisa que eu comprei Foi esse braço aqui, véi Mano, eu preciso Qual o braço, Dom? Monitor, né? O braço que segura o monitor É, eu falei pro cara Já comprar faz tempo Falei pra todo mundo Todo mundo que eu comprei Tem essa aí, mano Tô comprando a Amazon, cara Meu aqui eu paguei 130 conto É a melhor coisa que tem, mano Dom, cara Deve ter a melhor Dependimento da atualização Pra o Do endereço daqui Mano, mano Meu amigo Do céu Meu trabalho Oi Oi Dois monitor? Dois monitor? Não, tem um O meu é Não É, eu tenho dois suportes No caso Não Tipo, tem um suporte Que cabe dois monitor Mas eu não uso assim Eu uso Ah, então põe pra lá, caralho Eu uso dois suportes diferentes Tá ligado? Ah, tu uso um pra cada um É Que isso Mano, minha cicha é muito roubada, mano O cara passou Eu tava tirando e um cara Passou o outro na frente Tá ligado? Tô voando E eu peguei aqui Ó Ó, o Padova aqui Ô, o Dom Ei, Dom Ô, Padova Ó, o Dom Tá descobrindo lá No chat dele Viu? Padova tava aqui Faz um minuto Viu, Padova Tô vendo que teu óculos lá Tá cheio de problema Toda explodida É, ele falou que teu óculos Mandou pra ele estradar Isso que é uma merda Já falei com ele Vixi Ele botou um ponto Já falei com ele ponto Viu, Caio Tá puto, Padova Ponto no final ainda Caralho, Padova Calma, cara Calma, não precisa me agredir não Padova Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 Calma, respira Balança novinha Valeu, Carlos Henrique Valeu, Carlos 94 de ping aqui Cadê a VPN, cara? Deu voo não? Esse lag é paia demais, mano Tem que usar o veneno Por que? Caralho, que porra Essa vermelha no mapa E Ronaldo O dono tá multado, mano Puto e bolado Não, caralho O padrão já falou Com o meu Oh Ô, dono Tem o cara aqui 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 Comigo, mano Mano, é o Caio O cara aqui tá no avião Passa aqui perto da gente, Caio Só pra ver o negócio Passa aqui, Caio Um badinho Mano, o Caio passou aqui Eu matei o cara por isso, velho Tá aqui o helicóptero É o meu cara, tio Helicóptero Eu tô sem arma Eu tô sem arma Onde é, Don? Porra, D-N, eu Como é, Don? Não tiro, não tiro, não tiro Não tiro, não tiro Caralho Caralho Que isso Traz de mim, Caio Meu Deus, meu Deus Meu Deus Boa, jogou muito Caralho, mano O cara me Me tirou a moral aqui, mano Nossa, é melhor jogar com a mão assim Mano, essa marca aqui é muito joada, velho Colete, colete, Caio Colete, Caio Meu Deus, velho Minha frente, vim aqui, vim aqui, vim aqui, vim aqui, na minha frente, na minha frente, já tá grudado Mano, corte aí, Caio Aqui não, aqui não Boa Nossa, um tiro aqui, um tiro aqui, ó Tira, 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 tira Essa arma é muito esquisita Valeu, Pedra Valeu, Gil Caraca, mano Eu derrubo um cara aí É o cabuloso É o cabuloso É o melhorzinho que tá tendo Se fosse um mal-secaio, esse cara nunca tinha me matado Dá pra provocar eles com palavras Porque ele me saboou, né Quando o cara sabe saboar, ele... Mano, essa arma é muito tiro Tem que dar de marco, mano Pra matar o cara, tá maluco Assim, é muito difícil de errar, mas porra Também, mano, o cara não morre Se você vencer essa luta, volta pra linha de frente Mas se perder, já era Tá na hora, soldado Tá bom, viu, tá bom Nossa, que mentira do caralho, velho Aí Agora que eu entendi, mano Que isso? Ali Vai aparecer na tua direita Aí Mano Apareceu, partiu o negócio? Não, ó Piscou, partiu Mano, piscou na minha tela aqui Ficou tudo em... Uau, hack, mano Eu vi o cara atrás da parede Clipa isso, mano Alguém, clipa isso Caralho, piscou Piscou o mapa, buf Aí eu vi o cara atrás da parede Mas será que eu... Tem cara marcando a caixa Eu vou cair na... Luquinha Caça Mano Vocês viram? Rouba nuclear a caminho Chega, eu fiquei sem ter como explicar, mano O que tava o cara Fiquei aí Caixa aí, mano Ai, que bagulho bizarro Na moral Cadá, hein Eu? 5-5 Mas é... Mas é porque eu tô com um extensorzinho aqui, mano Visse ali, Pots Eu tô usando ctrl-shot e ctrl-freak aqui no negócio aí Aí fica maior, sei lá Eu gostei assim Quando eu quero que vá rápido, dá pra fazer rápido, viu Deve cair Cair de mais dinheiro Ai, meu braço tá coçando Vixe, aí Aí Eita Que isso é o... Nice padre, hein Essa movimentação insana Nice padre Cê é louca, hein Saboada Vê se o Ney faz isso aqui, ó Quero ver os caras vendem de longe isso aí Tu viu, Pots Vazou tudo ali, mano Segunda vez que vaza já É, mano A primeira foi matando o Don lá Tu viu, né, Caio? O clipe? Não Não? Nossa, né Tu não viu, Caio, o clipe? Caralho, mano Deixa eu mandar aqui Mano, se tu dizer assim O Abnero não tá de raque Não, é mentira Mentira, na moral Ai, 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 ai Pergunta se tem alguém melhor que eu no controle Pega a lupa lá, caralho Pega tu, tá mais baixo tu Tá bom Pega essa ali Vou já te mandar, Caio Sai o clipe pra tu ver o negócio Ai, o clipe é terrível, hein, mano Mante avançado, Caio Os caras tão marcando Nossa, eu acho que eu hoje É, né É, né, né, pô Melhorzinho que tá tendo Piauzinho que tá tendo É, o Dol meteu o fogo e me deixou, né, mano Vou pegar um caço ali A bolosa aqui, véi A bolosa aí em todo cato, pô Isso aqui é foda Meu Deus do jeito que eu to indo Tá, o cabuloso e o amigo dele aqui Eu tô comandando tuas cortes aí, Dom Mano, os caras tão marcando nosso lodote aqui no fim do mapa, mano Bota, bota, bota Mano, a gente foi na lupa, não foi nem na caixa, foi na lupa Mano, porque os caras tavam lá ainda, velho Mas o cabuloso tava lá onde? Dentro da casa, na caixa Mano, e se eu usar 20-20, hein, será que é bom? É bom, é bom, ó, confia O cara que te matou morreu também Vai, 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 volta pro lado aí Agora eu vou jogar uma de mal-secado Fala, acabou Tchau, tchau, tchau